Chegou, sorriu, venceu, depois chorou e então fui eu Que consolou sua tristeza na certeza do que amor Tem desasfazes, mas é bom pra se fazer as pazes, mas Depois fui eu que dela precisou e ela então me socorreu E nosso amor mostrou que venho pra ficar mais uma vez pra toda vida Vou mesmo amar em paz, brigas nunca mais E como se organizan o tema? Como sacan os temas? Proponen cada um? Como se organizan? E basicamente cada um trae algum tema e o apropiamos A veces tomamos os arreglos originales e outras vezes retocamos os arreglos Mas basicamente também isto tem que ver com o lugar onde nós vivemos Nós vivemos aqui em Misiones, e vos sabés Quem não fala português aqui? Claro, nós somos um pedaço de terra Metido entre Brasil por um lado ao oeste, Paraguai A Sul temos Corrientes E como se fosse pouco, temos todos os imigrantes Sim, mas o pedaço de Corrientes é assim Tanto de Brasil... Claro, mas temos toda essa costa com Brasil Que todos crescemos escutando música brasileira Então, isto é ser um pouco autênticos também com nós E de tocar esta música É a música que de alguma forma Escuchamos também desde mais ninho, não? Sim, um se criou com isto Sim, claro, todos os que vivemos aqui em Misiones, não? E por suposto, a música brasileira é amplíssima Nós elegimos este sector, digamos, não? Que nos sentimos cómodos e que... Ademais, tentamos hacerlo com muito respeito, não? Básicamente Bom, e o fazem muito bem, aparte É a minha opinião de pianista Me encanta Não, mas você sabe como música que sos Abordar qualquer gênero Abordá-lo bem Bem Não é fácil, não? Não, não, para nada E na realidade, nós temos uma coisa que... Entre muitas Mas uma coisa que somos bastante hinchas Responsáveis em fazer... É responder... Tocar o gênero, não? Tocar o gênero como é E o mais parecido possível, não? Por suposto, vivimos aqui e sempre temos condimento Isso um pouco tem a ver com o anterior que estábamos falando Claro Que nos temas que tocamos Por aí nos temas de agora De hoje também há um pouco disso Por isso, há como uma incorporação de a coisa... De a Guaraña, não? De uma coisa de seis por oito Que precede por aí a um samba, não? Tocamos um tema que é assim E tocamos outro tema que é directamente em seis por oito Que é... Se um quer, pode tocar como uma Guaraña Ou como uma... Ou como um chamamê Digamos porque está em seis por oito O tema que se chama Encuentros e Despedida Que é um tema de Milton Nascimento E está em seis por oito Ou seja, que nós o tocamos Casi, te diria, com um aire meio local, viste? Chegou Sorriu Venceu Depois chorou E então fui eu Que consolou sua tristeza Na certeza do que amor Tem desas fases, mano E é bom pra se fazer as fases Mas Depois Fui eu Que dela precisou E ela então Me socorreu E nosso amor Mostrou Que venho Pra ficar Mais uma vez Pra toda vida Bom É mesmo Amar Em paz Me gastou Jamais Em paz Brigas, brigas nunca mais Brigas, brigas, nunca mais Brigas, brigas, nunca mais Brigas, brigas, nunca mais Ramón Méndez, um excelente e histórico referente do chamamé em todo o país é dizer, em realidade todos temos como essa coisa que venimos de família e o teu filho também é músico claro, no caso meu, meu filho segue a mesma história e está vivendo de música, o qual não é pouco neste país e vivendo bem, não é que está... claro, sim, sim eu acho que isso de viver de música, nós não podemos dizer que os quatro vivimos de música paralelamente fazemos outras coisas, mas cada um de nós, em algum momento, viviu de música claro, claro o qual sabemos o que é trabalhar de músico, estudiar bom, toda essa coisa que por aí é a trastenda que às vezes não se sabe dos músicos não se sabe dos músicos, e quando me disse de a trastenda vós tocaste muito tempo com Raúl Barbosa com o acordeonista sim, 8 ou 9 anos e o que te cansou um pouco, me havias comentado antes, era o tema de tanta gira e tanto viaje e sim, quando tocas profissionalmente, entre comidas digo profissionalmente, quando... te pagam por o que haces não, não, mas não somente por o tema do retorno do dinheiro, mas profissionalmente é que... por a responsabilidade e tem toda essa coisa que geralmente uno faz de forma independente, não? e por mais que este toda essa produção, também é agotador, não? claro, me disse que vos tenias todo organizadito e tenias que ir e tocar, isso é o que me quer dizer claro, isso tenias como o de mais resuelto totalmente, totalmente igual assim era... sim, e agora, bom, não, agora igualmente sigo tocando com muitos outros músicos mas assim como uma coisa mais acomodada de meus tempos por aí, não? e também, fazes percussão, te conhecem muito por fazer percussão em tudo o que é música folclórica e incluso viste talleres em os festivales do litoral claro, sim, sim, bom, uma coisa que vim desenvolvendo há muito que é a rítmica litoralinha e a percussão e esse é um tema que me levou muitos anos e sigo com isso eu não sei se vem de Deus o seu pedreiro azul ou virar dos olhos teus essa cor que aço veja o dia se acaso anoitecer e o seu pedreiro azul entre o maio e o atardecer alga marinha, mana maresia buscar ali um cheiro de azul essa cor não sai de mim batifica pé a sangue do rei até ao conoscer amarelinho queima no macinho, cedinho, cedinho, cedinho corre e vai dizer pro bebezinho onde será assim o amor é a sozinho e vai dizer pro bebezinho queima no macinho, cedinho, 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 cedinho eu não sei se vem de Deus o seu pedreiro azul ouvirá dos olhos teus essa cor que aço veja o dia se acaso anoitecer e o seu pedreiro azul entre o maio e o atardecer alga marinha, mana maresia buscar ali um cheiro de azul essa cor não sai de mim batifica pé a sangue do rei até ao conoscer amarelinho queima no macinho, cedinho, 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 cedinho corre e vai dizer pro bebezinho onde será assim o amor é a sozinho até ao nascer amarelinho comendo no macinho, cedinho, cedinho, cedinho corre e vai dizer pro bebezinho onde será assim o amor é a sozinho